Vamos seguir com mais dicas aqui de redação. Professor Marcelo, você estava falando agora há pouco sobre os possíveis temas para amanhã. É difícil a gente conseguir ter uma ideia, né? Mas a gente tem como se preparar um pouco melhor. É, para você que estava nos acompanhando ou não, você que chegou agora, muito boa noite. Você amanhã vai utilizar algo que você estudou e você que leu jornalismo, jornalismo, revistas, noticiário, acompanhou o nosso portal aí da TV Brasil e da EBC, você está bem preparado. Eu falei na primeira parte da transmissão sobre as principais ações do governo para a promoção da cidadania e sobre regulação da mídia. Lembrando que pouquíssimo provável que amanhã caia crise hídrica e redução da maioridade penal. Entretanto, regulação das drogas é um tema provável. Por que é um tema provável? Porque ele também constava do site do governo, brasil.gov.br. Outra aposta quentíssima amanhã, e fugindo um pouco de muitos assuntos que foram pensados para o tema de redação, é o tema avanços na área da ciência e da tecnologia. Nós estamos, inclusive, encerrando aqui uma semana de ciência e tecnologia em Brasília. Há diversos assuntos que o governo tem pesquisado nesse sentido. Isso pode cair amanhã. Claro que o tema de sustentabilidade é um tema sempre provável, só que, certamente, se ele for cobrado amanhã, ele vai ser cobrado tangenciando o desenvolvimento urbano. Então, esteja preparado para tratar de economia verde, esteja preparado para tratar de mobilidade urbana e todos esses aspectos aí de desenvolvimento urbano. Outro tema para o qual você deve estar preparado, óbvio, é o de esportes. Mas sempre lembrando que o Enem nunca cobra nada muito óbvio. O Enem faz recortes para que você possa trabalhar no seu texto. Então, estamos entre a Copa e as Olimpíadas. Já temos o resultado do legado da Copa e que pode ser útil para pensarmos em relação às Olimpíadas. Um tema, um assunto, porque o Enem já repetiu alguns assuntos. Ele nunca repete tema, mas ele repete assuntos. Um assunto que nunca foi cobrado no Enem, mas está previsto no manual do candidato do Enem, é o da relação da sociedade com a arte. Então, também seja preparado para uma redação que lhe pergunte qual é o papel da arte na sociedade, qual é o papel da literatura, da filosofia. O Enem já cobrou a importância da leitura, mas nunca cobrou o papel da arte. A tecnologia, então há duas questões muito importantes em relação à tecnologia. A primeira, o uso da tecnologia em sala de aula, e o governo, inclusive, tem programas nesse sentido, e a tecnologia nas relações sociais. Então, você também deve estar preparado para tratar isso daí. E também tem um leque de opções dentro desses dois temas, né? São muitos argumentos que podem ser usados. Exatamente. Então, são assuntos aí prováveis que o aluno deve estar preparado para tratar. Claro que o aluno, ele, independentemente do tema, ele tem sempre que lembrar que a abordagem da redação, ele exige que ele enxergue o tema como um problema. Sempre. Sempre. Isso consta do manual. Seja lá qual for o seu tema, ele é um problema. E diante de um problema, você elabora uma tese e prepara uma solução. Tá certo? Então, as suas ideias no texto, elas não podem ser apenas expositivas. A sua argumentação, ela tem que ser uma prova de que o que você está abordando faz parte do problema. Regulação da mídia pode cair? Regulação da mídia é um dos temas mais prováveis. Por conta dos limites do humor na internet, por conta dos excessos que nós temos, tanto na mídia tradicional, TV, jornal e rádio, como da mídia hoje de internet. E aí tem um detalhe muito intrigante, que está em pauta no Congresso. Comunicação é um direito garantido pela Constituição. Então, entretanto, como outros direitos, energia, meio ambiente, transportes, ele não é regulamentado. Então, não há regulamentação na Constituição para comunicação. E ser um tema excepcional para ser apresentado ao candidato. Então, como nós não temos isso ainda, o que você acha que nós devemos fazer? Professor de Química aí está concordando, né, professor? Olha aí. Sem dúvida nenhuma, porque essa situação que você falou do problema em si, que a gente tem em todas as redações, eu acompanho o Enem não só na parte de Química, como em todas as áreas, e eu sempre falo, olha, você tem que pensar em resolver problemas. E a redação é uma forma de a gente ouvir o que a população pensa, não é isso? Isso. E quando você tem um tema que você está colocando, um tema como a questão da comunicação, que a gente ainda não tem uma regulamentação própria, e a gente precisa saber como montar essa regulamentação, inevitavelmente se torna um tema bem provável, um tema em que o governo adoraria ouvir sua opinião acerca dessa situação. Professor, Jorata, seguindo com Química, uma questão que foi muito comentada também pelos nossos internautas, é aquela questão da latinha amassada, que não deve ser consumida. Eu queria que você explicasse aí para quem está acompanhando a gente do que se trata essa questão e desse um direcionamento aí para a solução dela. É uma questão que trata mais uma situação do dia a dia, a gente tem que evitar comprar uma lata que está amassada, mas a gente não sabe a razão disso. Essa questão eu já considero um pouco mais... Eu escutei isso a minha vida inteira, não compre uma lata amassada. Mas, na verdade, a gente não entende aí as verdadeiras razões, ou alguns entendem, mas não é uma situação tão simples assim. Na verdade, você saber não deve fazer. O porquê não deve fazer, e eu sempre falo isso, pessoal, é muito simples você saber responder a questão do Enem, desde que você aprenda a olhar com uma ótica, não de um professor de Química, mas uma ótica de uma pessoa que precisa saber Química em alguns momentos do seu dia a dia. Não compra a latinha amassada. Agora, por quê? Bom, se você não sabe responder o porquê, eu vou te explicar. A razão da questão, e aí o meu amigo Marcelo está aqui, ele é o professor da interpretação, ele vai perceber que na questão a gente fala sobre o fato de a gente usar um determinado elemento químico na proteção da oxidação, ou seja, na verdade, a gente tem a utilização de um outro metal que evita com que o ferro se oxide, ou seja, você está preocupado basicamente com a ferrugem, com a possível ferrugem, né? E isso fica muito claro no texto, quando ele fala lá no momento que você usa uma lâmina para proteger uma outra parte da lata. Então, você usou um determinado elemento com intuito de proteção, isso aí na química está dentro da parte de eletroquímica, mas especificamente a gente estuda quando a gente fala sobre metais de sacrifício, quando a gente utiliza de um outro elemento para que se oxide no lugar daquele primeiro elemento que a gente está tentando proteger ali, porque aquela oxidação seria algo que causaria algum dano à população. Então, é o tipo de questão que a pessoa tem que saber Química, mas tem que estar pensando em Química no dia a dia. No cotidiano. No cotidiano. Mais uma vez, o cotidiano é isso. Sem sombra de dúvidas. Professor, na internet, outras questões aqui também, sobre aquelas duas questões que chamaram a atenção em relação aos indicadores de ácido, base e ações também de Química inorgânica. Questão difícil? Foram questões complicadas? Olha, vou falar assim, com toda franqueza, são questões muito simples. Por quê? Porque não cai na prova, despenca. Toda prova vai ter uma questão falando sobre indicadores ácido-base, correção de pH. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar aqui de uma maneira bem rápida. Quando a gente fala de correção de pH, normalmente está preocupado em fazer a correção do pH do solo. Eu poderia, lá na questão de geografia, lá que está no mesmo dia da prova de ciências da natureza, falar sobre correção de pH dentro da geografia, porque a gente está analisando o solo brasileiro, por exemplo, que precisa de correção de pH. E aí a questão nos traz uma situação, mais uma vez, sobre correção de pH. Só que nesse caso, na verdade, era uma questão que falava de um indicador ácido-base, que é muito famoso, que é a fenofitaleína, que fica rosa na presença, coloração rosa é na presença de uma substância básica. E aí ele descreve que após deixar uma fumaça lá, que ele acendeu um fósforo, e prendeu a fumaça dentro dessa solução que estava rosa em função da substância básica, ele descreve que aquela coloração rosa deixou de ficar rosa para incolor. Então, o aluno já sabe que a mudança da cor indica um fenômeno químico e especificamente indicou uma reação de neutralização. Então, uma das alternativas muito claro lá fala que durante o processo da combustão nós tivemos a liberação de gases de caráter ácido. Ele fala especificamente de óxido, de caráter ácido, mas dá para pensar se a cor rosa vinha de uma substância básica, houve a mudança da coloração, o aluno que teve a interpretação, ele pensa, mudou a cor por quê? O que é o oposto da base? O ácido, né? Então, teria a resposta ali, a resposta letra A para essa questão. Interessante. Agora, vamos mudar um pouquinho para a sociologia aqui, o professor Gabriel, outro ponto também muito falado nas redes sociais aqui, e que você falou também que a questão foi abordada do excesso de selfies hoje em dia, né? A grande exposição. E esse ano houve uma crítica parecida com o Muniz Sodré, nesse trecho que ele fala da questão do espelhamento, se eu não me engano, o desejo de espelhamento. De que forma isso foi abordado na prova e o que significa exatamente? Na verdade, ele já vem abordando essa temática sobre a identidade e o espelhamento da personalidade da pessoa há muito tempo no Enem. Ele só vem mudando o foco. Ora ele vai para a Grécia antiga, clássica, ora ele vem para um laço mais contemporâneo, como foi agora. E ele traz a selfie como uma representação dessa personalidade, dessa individualidade. Então, a gente está vendo uma materialização da forma de agir, pensar e sentir que tem um indivíduo na cultura atual. Isso é extremamente relevante porque a gente começa a expressar a maneira adequada que a gente quer ser visto, como que a gente quer ser reconhecido. Então, a gente vai tirar a selfie em momentos que a gente vai gostar de compartilhar. A gente não vai compartilhar um momento triste, um momento ruim. A gente vai representar aquilo que eu quero que as pessoas saibam que eu sou. De fato, eu vou representar a minha essência? Não. Eu vou representar parte de uma realidade, a parte da realidade que é desejável socialmente. Isso é muito interessante porque vem sendo cobrado, até em redação, inclusive, o que é muito importante para a gente ver como que é uma prova de integração, de conhecimento. O Marcelo falou muito bem sobre a organização do Estado e como que isso é relevante numa redação. Muita gente chega na redação sem ter um prévio conhecimento da Constituição em si, da organização dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. E a gente vai ter uma reclamação, às vezes, na estruturação da resposta, do texto em si, que é ineficiente, ineficaz. Por quê? Não há um prévio conhecimento dessa organização. No caso desse reconhecimento de personalidade, é interessantíssimo observar como que eles cobram de forma diferenciada ao longo dos nossos textos no Enem. E em quase todos os anos, desde 2010, eles vêm batendo numa tecla de construção social em cima do indivíduo muito forte. A questão até número 2 do Caderno Branco também cobrou uma questão de construção social, que foi sobre o Karl Mannheim. Ele falava o seguinte, o indivíduo é construído socialmente. Se ele é construído socialmente, existem grupos de interesses, grupos do qual ele pode fazer parte ou não, que vão formular aquela relação que ele tem com o mundo social. E muitas vezes ele não tem escolha, ele aprende, ele convive, ele aceita, ele vai por essa regra. E é uma prova que, na verdade, ela está tentando criar um questionamento. Ela é muito educativa do ponto de vista técnico. Os textos delas, eles estão extremamente provocativos. Eles vão te mostrar, ó, você é parte do meio que foi construído ou, de fato, você faz escolha? Por que você está aqui na prova hoje? Porque alguém mandou você fazer essa prova para entrar no meio acadêmico, universitário, ou porque, de fato, você escolheu estar aqui hoje? Isso é extremamente relevante para o indivíduo, porque a gente precisa ter... Chega a ser até meio perturbador, né? É perturbador. Deve gerar muitas questões. Sim, e esse é o traço complexo, na verdade, que traz a sociologia normalmente. Ela tinha um padrão de cobrança que era fora da teoria, do conceito. Ela cobrava muitos aspectos práticos, cotidianos, como que o indivíduo se relaciona com a sociedade. E é o que foi cobrado nessas duas questões aí, de uma forma brilhante, mais uma vez. E esse ano, eles resolveram cobrar dois, três teóricos com um foco mais específico. Não deixa de ser interessante, é bom, até porque eles vão mostrando aí como que tem a importância da pesquisa científica na sociologia, como que tem a importância desses pensadores para a construção na atualidade. Mas as construções que o indivíduo vai ter com a relação com a sociedade, elas são fundamentais, principalmente para fazer uma construção de processos críticos, que vai além dessa percepção de prova. Eu vejo essa prova como um instrumento mesmo de preparação para a entrada na universidade. Não só com pontuação, mas para você saber o que vai acontecer lá dentro. E me parece uma prova cada vez mais humana, né? Sim. Muito humana. E nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o Gabriel, o Jonathan e eu, como é interessante o aluno que faz e refaz as provas passadas, como ele começa a entender o Enem realmente como o slogan do Enem, né? Preparação para a vida. Essa questão da selfie, quem nos acompanhou no programa do ano passado, eu aqui neste mesmo estúdio comentei uma questão que foi uma charge daquele robô que foi a Marte e que mandou as primeiras imagens e a charge foi sensacional, que o robô fez uma selfie. Agora, me desculpe, o autor, não vou lembrar o nome, mas o autor da charge, ele estava nos assistindo e no decorrer do programa ele mandou, inclusive, a interpretação. Então, na verdade, eu vou pegar só um ganchinho aqui do Gabriel para amanhã. Certamente você falará amanhã de algo relacionado à organização do Estado brasileiro ou de política. Amanhã eu estarei aqui e você vai ver que isso caiu na sua prova. Há muitos indicativos, foram muitas reportagens aí do programa Repórter Brasil aqui, da rede. Esse tema de regulação da mídia, eu sugiro que já que você está aí na internet, há um programinha aqui no próprio portal da EBC. Eu assisti, inclusive, antes de dar aula para os meus alunos, falando o que é essa noção de regulação da mídia. Como é que funciona, como que a Constituição trata essas questões. Então, amanhã, esteja preparado para levar um pouco desse seu conhecimento de sociologia e de história para a sua prova. Pode parecer clichê, mas é muito importante, né? O aluno, ao longo do ano, estar envolvido em diferentes veículos de comunicação, assistir televisão, vertentes diferentes, jornal, revista. É tudo isso que faz o conhecimento, digamos, florir naquele momento da prova, né? Não adianta você ter uma cabeça muito fechada, se basear aí pelo senso comum, tem que ir além. É o que você fala da química para a vida, né? Exatamente. A química para você ser químico, se você quer ser um nutricionista, um historiador. É a química para a vida, é a sociologia para a vida, é a leitura de textos para a vida. Capacidade de interpretação. E outra coisa, essa prova, no caso de sociologia, trouxe muitos pensadores, né? Paulo Freire, Max Weber, o próprio Muniz. Mas, agora, isso, qual a importância disso para a prova, inclusive em relação às pessoas, de repente, mais velhas ou quem já passou por uma graduação, de certa forma, se beneficiou com esses pensadores? Do ponto de vista prático, não. Por quê? Hoje a gente tem, embora a prova do Enem tenha dado valor cada vez mais para as ciências humanas, principalmente para a filosofia e sociologia, cada ano a gente vai vendo aí uma construção desse pensamento sendo articulado, crescendo e sendo reconhecido, as instituições, elas ainda não valorizam da forma que deveriam. O que acontece? A pessoa que, provavelmente, ela já saiu do ensino médio, ela vai fazer um cursinho, um cursinho preparatório, que não necessariamente terá uma base suficiente para ela fazer uma prova como essa, se cair algum teórico específico. A vantagem da prova do Enem é que é algo para a vida, é algo cotidiano, é algo articulado, é algo que quer fazer o indivíduo pensar, quer transformar o indivíduo. Não é decorébil. As questões que caíram em si, elas tinham pressupostos de conhecimento anterior. Então, quem não tinha essa base, quem não viu essa base, provavelmente teve dificuldade em marcar. Dava para fazer por uma interpretação, mas, realmente, quem não teve esse tipo de estruturação educacional não conseguiu, de forma satisfatória, marcar o Weber. Teve dificuldade. Por exemplo. A do Paulo Freire é um conhecimento até tendencioso nas universidades em geral. Elas formam o indivíduo já, como pensamos no Paulo Freire, as próprias escolas de ensino médio conseguem fazer isso muito bem. Então, a gente conseguiria marcar com mais facilidade. E é mais presente também em torno da estruturação brasileira, o pensamento do Paulo Freire. O do Max Weber é um alemão, ele está estruturando sobre a ideia do capitalismo, que vem a ideia da globalização. Então, ela se tornaria um pouco mais complexa, porque é algo mais específico de fato. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Ruim, principalmente, porque a gente vai ver um pensamento teórico um pouco mais específico, o que torna mais difícil para o candidato. É bom porque valoriza a construção desse pensamento teórico científico para analisar o cotidiano. Porém, a gente precisaria realmente ter, cada vez mais, uma inserção, uma valorização educacional desse tipo de vinculação de matriz educacional, sociologia e filosofia. Importantíssimo. Importantíssimo. Agora, professor Marcelo, voltando à questão da redação, o que o aluno não pode fazer de jeito nenhum na redação amanhã? Eu fico muito feliz quando vejo os colegas comentando as questões, porque a satisfação que eu tenho está exatamente em questões que vão privilegiar o aluno que estudou. Hoje, nós temos total tranquilidade em dizer que efetivamente o Enem privilegia quem estudou. Se você está fazendo o Enem aí, você que é aluno de primeiro ano, de segundo ano, fez o Enem este ano, para experimentação, que você aprenda esta lição, que você estude bastante para o ano que vem. E pensando na redação, o seu texto deve ter no máximo 30 linhas e no mínimo 7 linhas. Nada que exceda as 30 linhas vai ser considerado. Não escreva fora do local delimitado. Você tem uma caixa de texto lá para você. Título é opcional. Você coloca se você quiser, não vale ponto, não conta linha. Não escreva de forma nenhuma nada que esteja desconectado do tema ou do assunto. Qualquer trecho que esteja desconectado com o assunto vai levar a sua redação à nota zero. A redação do Enem passa por um critério muito interessante de correção, que é um critério no qual dois corretores vão corrigir sua redação, no mínimo, no mínimo e no máximo seis corretores. Então, não ache que vai passar despercebido, há toda uma discussão, já virou folclórica. Ah, mas as redações são corrigidas muito rapidamente, não dá tempo do corretor. Nada disso. O treinamento é extremamente sério, criterioso. Corretores que não correspondem ao que o Inep quer são descartados do processo. Há até um detalhe que se a redação vai para um terceiro corretor, Marcelo, como é que ela vai para um terceiro corretor? Se houver uma diferença de mais de 100 pontos entre os dois corretores da nota geral, ou 80 pontos dentro das competências. Então, o corretor recebe um valor X. Se esse corretor tem uma redação que vai para o terceiro corretor, esse valor cai para 30%. E se o corretor tem muitas redações que vão para um terceiro corretor, ele vai ser descartado. Então, assim, do lado da correção, fique tranquilo. A redação do Enem já foi parada no STF. Foi discutido o fato de que, por que não tem possibilidade de recurso na redação do Enem? Se todas as outras formas de seleção, processo de seleção, tem. E foi julgado, na época, o ministro Joaquim Barbosa e o STF bateu o martelo. Não há necessidade de recurso num formato de correção como esse. Então, você pode ficar tranquilo nesse sentido. A sua linguagem amanhã deve ser uma linguagem formal. Nada de coloquialismos, nada de linguagem informal. O primeiro critério de correção para a sua redação, a competência 1, é o domínio da língua padrão. Ou seja, aquelas abreviaturas, na hora que vai teclar, no WhatsApp, nada disso. Tudo dispensado. Nada disso. Não só faz com que você perca ponto na competência 1, como pode deixar o seu texto um pouco mais truncado e também ir para analisar na competência de sequência lógica do pensamento. E um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Muita gente me pergunta sobre letra. Não há nenhuma exigência a qualquer tipo de letra. Permite-se, inclusive, quando os espelhos de redação são divulgados, e aí nós temos acesso à redação no seu original, os corretores não corrigem no papel. Eles corrigem a redação escaneada. Há redações que misturam letras, inclusive. Não tem problema nenhum. Entretanto, a sua redação deve ter letra legível. Não reclame depois. Poxa, mas eu fiz uma argumentação tão boa. Por que será que eu fui penalizado nisso daqui? Muito provavelmente, sua redação pode ter tido alguma incompreensão ali. E, óbvio, se o corretor não entende uma palavra ou outra, ele vai te penalizar na sequência de pensamento. Na questão dos direitos humanos, não escreva na sua redação nada que você não gostaria que acontecesse com você. Eu acho que se você não sabe o que são direitos humanos, parta do princípio básico. O que você não gostaria que fosse aplicado a você? Porque a percepção que os colegas têm da prova, seja na química, seja na sociologia, é a que eu compartilho. Você precisa de conhecimentos prévios, ainda que seja para saber por que eu não vou comprar a latinha amassada. Você precisa de conhecimentos prévios, ainda que seja para pensar sobre algo que eu faço tão comumente, que são as selfies. E eu também não vou me espantar se amanhã cair de novo isso daí. Mas, ao mesmo tempo, a prova de redação é uma prova que você tem que pensar em caráter social. É por isso que muita gente também se espanta quando vê em redações que tiraram nota mil e em que, poxa, professor, mas aqui tem primeira pessoa. Você está falando nossa sociedade, nossa economia. Sim, mas a redação tem caráter social. Então, não há problema nenhum você se posicionar assim. Há redações que tiraram nota mil com primeira pessoa do plural, que constam do manual, do guia de redação do Enem. Entretanto, eu recomendo que você não se posicione individualmente, não é na primeira pessoa do singular, porque aí você deixa de pensar como cidadão. Você não pensa em sociedade, né? Você vai apenas como indivíduo. Não vá como indivíduo para a prova. Vá como cidadão para a prova. E a sua proposta de intervenção, independentemente do agente que você escolha, se é o governo que vai resolver, se é a sociedade civil, se são órgãos de regulamentação, a sua proposta de redação tem que pensar no coletivo. Então, as ações de promoção de cidadania, por exemplo, são ações que, na teoria, são muito bonitas, mas que, socialmente, dificilmente elas são aceitas. Sim. Você quer ver um exemplo? A questão das cotas em universidades. Tá certo. Professor, a gente tem que inverter. Vamos assistir sobre a expectativa do pessoal para amanhã. Roda aí. Eu gosto mais da parte de dias exatos, que é a prova que eu fiz hoje. Então, amanhã vai ser um dia bem exaustivo para mim. Espero ser mais fácil que a de hoje. Está realmente muito complexo. O tempo, né? Eu tenho medo do tempo. Porque, como tem matemática e linguagens, fica bem mais corrido. Ah, é muito mais difícil. Por causa da redação, atrapalha. É difícil fazer uma boa redação em menos de uma hora. Eu acho que vai ser melhor do que hoje. Eu acredito que sim. Acho que amanhã eu vou me sair melhor. Pois é. Está aí, né? Opiniões bastante diversas. O professor mais cedo falou sobre a questão da regulação da mídia. Inclusive, a gente tem um material, viu? No nosso portal ebc.com.br barra regulação da mídia. Quem quiser dar uma olhadinha, corre lá. Quem sabe está se preparando para a prova de amanhã. Professores, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Marcelo, Jonatas, Gabriel. E lembrando que amanhã eu estou de volta às 8h30 da noite aqui com mais um programa falando sobre o segundo dia do Enem. Obrigada pela sua participação e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.